FALANDO DE HISTÓRIA Olá a todos e bem-vindos ao episódio número 54 do podcast Falando de História. O meu nome é Roger Lito Jesus e comigo está Paulo M. Dias. Tendo em consideração que o episódio sai originalmente em fevereiro de 2023 e como já se tornou costume nas últimas temporadas do podcast o tema de hoje serve para assinalar o Black History Month ou seja, o mês da consciência negra ou mês da história negra e por isso hoje vamos falar sobre a Etiópia e o mítico reino do preste João das Índias ou seja, recuamos até à Idade Média. E para começar, que Etiópia é esta de que falamos, Paulo? A Etiópia que conhecemos hoje, isto é, o país africano situado nas imediações do Corno da África e do Mar Vermelho é mais pequena do que foi em séculos anteriores o que é perfeitamente natural, porque tendo em conta que estamos a soar de um país com mais de 2 mil anos de história. Ao longo dos séculos as suas fronteiras foram sofrendo alterações ora expandindo, ora retraindo tal modo que o país atual não tem acesso à costa do Mar Vermelho embora tenha controlado durante séculos zonas costeiras que hoje pertencem à Eritreia, ao Djibouti e à Somália bem como parte do sul da Península Arábica, naquilo que é hoje o Iémen. Mais para o interior do continente africano, a Etiópia que ganha este nome a partir do século IV da nossa era também controlou, em períodos diferentes, regiões que hoje pertencem ao Quénia, ao Sudão e ao Sudão do Sul. Se por um lado a posição geográfica da Etiópia favorecia o seu relacionamento com a Arábia e com o Egito por outro as cordilheiras de montanhas que envolvem os seus planaltos férteis são obstáculos muito difíceis de ultrapassar para exércitos inimigos. O que acaba também por favorecer o isolamento deste reino etíope sempre que era perdido o acesso à costa do Mar Vermelho. E vai ser precisamente no coração da Etiópia, na fértil região de Tigre, que vai ser fundada a cidade de Aksum que irá dar nome ao importante reino ou Império Aksumita. Quando é que surge então este reino de Aksum? O reino propriamente dito terá sido fundado no primeiro século da nossa era embora tivesse raízes mais antigas, como é natural. É a partir do século IV que Aksum se começa a tornar o mais importante reino daquela zona da África de tal modo que vai conseguir ocupar regiões que hoje pertencem à Eritreia, ao Sudão e ao Iêmen. Por esta altura um poeta persa chamado Mani considera mesmo Aksum um dos quatro reinos mais poderosos do mundo a par, claro, com Roma, a própria Pérsia e a China. Por isso percebe-se que era um Estado, e aqui Estado com aspas em cima, não é? Muito poderoso. E aliás, o próprio Império Romano mantinha boas relações com este Aksum já que protegiam dos piratas todos os navios comerciais que cruzavam o Mar Vermelho o que naturalmente incluía as embarcações romanas. E foi também através do mundo romano que o Cristianismo acabou por chegar à Etiópia onde se viria a instalar em força, substituindo o Politaísmo e onde ao longo dos séculos seguintes daria origem a um ramo mais ortodoxo do Cristianismo do que noutras regiões. E ao longo deste período, a capital do reino era então a cidade de Aksum que dava o nome ao próprio reino? Sim, Aksum foi a capital do reino durante praticamente todo o período e naquela altura era uma cidade bastante importante como de resto se percebe os vestígios arqueológicos que ainda hoje ali se podem encontrar como os vários obeliscos que lá existem e que são de grandes dimensões. Um destes, conhecido como o Obelisco de Aksum, é particularmente imponente tem 24 metros de altura, pesa 160 toneladas e foi erigido por volta do século IV o que significa que tem à volta de 1700 anos. E foi precisamente por ser tão imponente que acabou roubado roubado pelas tropas italianas em 1937 no decurso da guerra que Mussolini moveu contra a Etiópia e que resultou na ocupação do país e no exílio do seu imperador, Aile Selassie. O Obelisco foi então partido em várias partes levado em triunfo para Roma e aí foi remontado à frente do Ministério da África Italiana como forma de satisfazer as ambições expansionistas de Mussolini que se via como sucessor digno dos imperadores romanos. Com o final da Segunda Guerra Mundial e com Mussolini a fazer companhia aos imperadores romanos no além a ONU decretou, em 1947, que o Obelisco de Aksum devia ser devolvido à Etiópia. O processo arrastou-se, arrastou-se durante décadas muito por má vontade do Estado Italiano e apenas em 1997 se concordou com a sua devolução. E por isso, o Obelisco de Aksum pode hoje ser visitado na cidade que lhe deu nome onde está exposto desde 2008 num caso onde a justiça foi demorada, mas eficaz. E a própria cidade de Aksum é hoje também considerada a cidade mais santa da Etiópia e todos os anos organiza festivais religiosos onde recebe multidões de peregrinos. É realmente um caso muito interessante da história da Etiópia e até de Itália neste período onde até tanto se fala sobre a devolução destes objetos coloniais. Mas voltando então ao reino dos Aksumitas, à sua própria história. O reino da Aksum viveu um período de apogeu, entre os séculos IV e VI mas a partir daí entra num acentuado declínio até colapsar por volta do ano 940. Atualmente não sabemos ao certo as razões que levaram este declínio porque as fontes para o período são escassas. Mas existem várias hipóteses baseadas nas poucas pistas sobreviventes. Por um lado, pensa-se que a progressiva expansão do Isvão a partir do século VII, sobretudo para o Egito, vai isolar a Etiópia, cortando os seus laços com o resto do mundo cristão. Desde logo o Império Romano do Oriente ou o Império Bizantino, com quem até então mantinha laços muito importantes. Por outro lado, o clima parece ter se tornado menos favorável durante o século VI, mais seco, menos chuvoso, o que acabou por prejudicar a produção agrícola e terá levado à fome e à consequente estabilização da sociedade. A própria capital, Aksum, foi abandonada nesta altura, mas uma vez mais não sabemos muito bem porquê. E o que é certo é que o reino em si acaba por perder as suas regiões costeiras, para reinos vizinhos, e vai declinar até a dinastia reina de colapsar, como disse, em meados do século X. E qual foi então o reino sucessor de Aksum? Bom, ao reino propriamente dito, seguiu-se um período de grande instabilidade e sobre o qual sabemos muito, muito pouco. Ao que parece, a Etiópia foi invadida por um povo desconhecido, governado por uma rainha chamada Gudite, que ao longo de vários anos destruiu igrejas e perseguiu o cristianismo. Apenas voltamos a ter dados concretos para meados do século XII, quando surge a dinastia Zagwe, assumindo o controle do reino, e ao que parece, por usurpação, pelo que ficaram sempre marcados por esse ato. Sabemos muito pouco sobre os reis deste período e conhecemos apenas o nome de um deles, Lalibela, que governou entre 1181 e 1221 e deu o seu nome à nova capital do reino Etiúpe. De qualquer modo, é durante estes séculos XII e XIII que a Etiópia, ou a Bissínia, nome que também começava a tornar-se comum e que seria de origem latina, de resto, vai ser capaz de expandir-se rumo ao que é o Juquénia, ao mesmo tempo em que consegue manter alguns pequenos reinos tributários ali na região do Mar Vermelho. Mas a sua extensão territorial era já muito inferior ao que tinha sido durante o auge do reino dos Aksumitas. E pela mesma altura, o Egito, governado pela dinastia Fatímida, converte-se, de resto, no principal rival regional da Etiópia, disputando o controle do Mar Vermelho e das suas importantes rotas comerciais. Rodeado por vizinhos islâmicos, muitos deles hostis, o reino Etiúpe acaba por conseguir consolidar-se e promover o cristianismo por intermédio da construção de novas igrejas, sempre promovidas pelos reis, e os peregrinos etiúpes são presença-assíduo nos lugares santos da Palestina. Mas a própria dinastia Zágua acaba por cair, em 1270, substituída pela mais famosa e mais duradoura dinastia Salomónica. E porquê Salomónica? De onde é que vem este nome? Há alguma ligação ao rei Salomão? Sim, é isso mesmo. O nome da dinastia vem do célebre rei Salomão, uma das mais conhecidas figuras do Antigo Testamento. E reza a lenda que Salomão teria tido um filho com a rainha de Sabá, chamado Menelik, e que este teria então sido o primeiro rei da Etiópia. Em 1270, um sujeito chamado Yekuno Amelak vai derrubar a dinastia Zágua, alegando precisamente que eram usurpadores, pois o trono era seu por direito, enquanto descendente direto não só dos reis de Aksum, mas claro, do rei Salomão e da rainha de Sabá, através do seu filho Menelik. Para legitimar o que era para todos os efeitos uma usurpação, a nova dinastia acaba por promover uma campanha de difusão desta lenda de Salomão e do seu filho. A lenda vai acabar por dar origem a um épico chamado Quebra Nagast, ou Glória dos Reis, que vai mesmo ser traduzido para árabe no século XIV. E esta campanha de legitimação funcionou, claramente, já que a dinastia salmónica governou Etiópia durante mais de 700 anos, entre 1270 e 1974, ano em que é deposto o último imperador, Ayla Selassie. O que é realmente um feito incrível, tendo em conta que é uma dinastia que dura tantos séculos. Ora, nem mais. E com a ascensão desta nova dinastia, Etiópia vai passar de reino a império e expandir as suas fronteiras para albergar territórios nas atuais Eritreia, Somália, Quénia e Sudão, passando a controlar novamente importantes porções da costa do Mar Vermelho, bem como algumas rotas comerciais terrestres, nas quais circulavam importantes quantidades de ouro, de marfim, bem como grandes números de pessoas escravizadas. Os imperadores da dinastia salmónica eram, do ponto de vista militar, muito mais agressivos que os seus antecessores e por isso vão conseguir subjugar uma grande quantidade de reinos e sultanates inimigos ao longo dos séculos 13 e 14. Enquanto o fundador Yakuno Amlak vai derrotar o sultanate de Shoah em 1285, o seu neto, o imperador Amdaseyon I, que reinou entre 1314 e 1344, vai submeter o reino de Damot, os sultanates de Haya, Dawaru, Bale e Ifat, bem como as províncias de Godjam e Fatagar, naquilo que de facto foi uma expansão territorial muito, muito significativa. Por esta altura começa a desenhar-se um quadro de supremacia etiope naquela região que apenas virá a ser contestado nos séculos 15 e 16 pelo sultanato ou império de Adal. E que rivalidade é esta entre este império de Adal e esta Etiópia? O sultanato de Adal foi fundado por volta do século IX, naquilo que é hoje a Somália e teria a sua primeira capital em Zeila, uma importante cidade costeira, mas fruto dos ataques etiopes, esta capital acabaria por ser mudada mais tarde para a cidade de Harar, no interior, uma região muito mais defensável. Depois da destruição de boa parte dos sultanatos locais pelas tropas dos imperadores da Abissínia, coube ao sultanato de Adal a tarefa de, ao longo dos séculos XIV e XV, agregar todas as tribos islâmicas derrotadas e espalhadas por vastos territórios. Ao longo deste período, os sultões foram capazes de consolidar o seu controle sobre parte destas tribos, que habitavam de resto ali a zona do Corno de África, e acabariam por ter poder suficiente para não só sobreviver às investidas etiopes, mas também para atacar aquele império. Prova disso mesmo é a morte em batalha do imperador Teodros I, precisamente em campanha contra este sultanato. Em meados do século XV, o imperador Zara Jacob, que reinou entre 1434 e 1468, acabaria por vencer o sultanato de Adal, o que significaria uma pacificação durante aproximadamente 40 anos, mas foi incapaz de conquistar algum do território entretanto perdido. Entre os finais do século XV e meados do século XVI, a situação vai deteriorar-se ainda mais, com a Abicínia a sofrer pesadas derrotas, a perder território e a aproximar-se mesmo da destruição total. Mas como é que se justifica esta reversão dos papéis, quer dizer, esta importância tal da Etiópia que passa a ser detida pelo sultanato de Adal? Bom, o império da Etiópia tinha pura e simplesmente esticado demasiado as suas fronteiras e por isso estas acabaram por ceder quando pressionadas por persistentes sultões de Adal. Além disso, estes puderam sempre contar com muito apoio internacional por parte de outros potentados islâmicos como o sultanato de Mogadishu na Somália e sobretudo o Egito dos Mamelucos e mais tarde, a partir de 1517 também dos Otomanos que nesse ano, como sabemos, passaram a controlar não só o Egito mas também a Arábia. Por seu turno, a Etiópia estava isolada enquanto o único reino cristão da região não tinha nenhum aliado próximo e por isso, a partir do início do século XV começa a tentar reatar relações com a Europa cristã. É certo que estas relações nunca tinham sido completamente abandonadas, sobretudo com o Império Bizantino. Mas durante este período, o mundo europeu conhecia apenas muito vagamente algumas lendas relacionadas com a Etiópia e que tinham muito pouca relação com a realidade. Nomeadamente, a famosa lenda do Presto João das Índias. Ora, nem mais. E a primeira referência à lenda do Presto João das Índias surge na Europa ainda na década de 1140, mas é realmente a partir de 1165 se difunda em força por círculos cultos europeus. Isto porque foi nesse ano que uma suposta carta do Presto João das Índias foi endereçada a vários monarcas europeus como o Imperador Bizantino, o Sacro Imperador Romano-Germânico e o Rei de França. E, de acordo com esta carta, o Presto era um Imperador cristão muito poderoso, senhor de inúmeros reis e rodeado de inimigos pagãos e muçulmanos. O seu Império era pacífico, incluía as Três Índias, terras riquíssimas onde abundavam pedras preciosas, ouro e especiarias. E, como se isto tudo não bastasse, estavam mesmo ao lado do paraíso na Terra, o Jardim do Éden. Interrompemos brevemente o nosso episódio para apelar aos nossos ouvintes. Não é assim, Roger? Sim, o podcast Falando História é um projeto independente e, por isso, se os nossos ouvintes quiserem apoiar-nos e contribuir para a manutenção do podcast, podem fazê-lo através da plataforma Patreon em patreon.com barra Falando História. E, claro, deixamos este link na descrição do episódio onde podem encontrar toda a informação necessária e as vantagens de se juntarem à nossa comunidade. E agora, de volta ao episódio. Bem, realmente, isso é um conteúdo que era demasiado bom para ser verdade. E era, de facto, demasiado bom porque a carta era falsa. E existem várias versões espalhadas pelos arquivos europeus. Claro. Mas, à época, as pessoas acreditaram que era real, até porque dava imenso jeito de ter um aliado poderoso para ajudar os cruzados a combater os muçulmanos na Terra Santa. Convém lembrar que estamos neste período das cruzadas. Os europeus começam, então, à procura deste Presto João na Ásia Central, mas os viajantes do século XIII, como o famoso Marco Polo, chegam a sugerir a hipótese de que o Presto João seria o cano dos mongóis. E, já agora, sobre os mongóis, também relembramos os nossos ouvintes que já falámos sobre o Império Mongólo no nosso episódio 6, para quem quiser voltar atrás. Exatamente. E o facto de o Presto ser imperador das Três Índias, de resto, baseava-se ainda no conhecimento dos autores do Mundo Clássico, sobre aquela parte do mundo. Por isso, para os europeus existiam, tecnicamente, três Índias, que eram a Índia Inferior e a Índia Superior, que respondem, respectivamente, ao Norte e ao Sul da Índia Moderna, bem como a Índia Média, que era, nem mais nem menos, a região do Corno da África e do Golfo de Aden, à entrada, ou vá, saída, do Mar Vermelho, onde, se inclui, claro está, a Etiópia. E por este exemplo, pode perceber-se o quão difusas e confusas eram ainda as noções geográficas europeias durante o período medieval e o facto é que esta confusão vai durar séculos. E quando é que, então, se passa a associar a Etiópia ao reino do Presto João? Essa associação começa a ser mais frequente a partir do século XIV e vem intensificar-se ao longo do século seguinte, porque, como referi, é nessa altura que os imperadores etíopes, desesperados por aliados e apoio militar, tentam reatar relações com a restante cristandade. O facto é que desde o início do século XV foram enviados à Europa e, sobretudo a Roma, vários emissários etíopes, por isso encontramos representantes abissínios em Veneza, em 1402, no Reino de Aragão, durante a década de 1420 e 1430, e mesmo no Conselho de Florença em inícios da década de 1440. Mesmo Portugal parece ter sido visitado por emissários do imperador da Etiópia durante a década de 1450 e, de facto, será apenas por intervenção portuguesa, já no século XVI, que a Europa perceberá, finalmente, em que zona da África estava então instalado o Império da Abissínia e perceberia que, afinal, era muito diferente do mítico reino do Presto João das Índias. E se agora focarmos o nosso olhar para o caso português, como é que os portugueses são responsáveis por encontrar o Presto João? Bom, sabemos que a lenda do Presto João também teve algum impacto em Portugal e é possível, embora não possamos afirmar com toda a certeza, que o infante Dom Henrique tenha pensado poder encontrar o mítico reino na costa ocidental africana. Isto porque, como disse, a geografia medieval era muito confusa. Só a partir do reinado Dom João II podemos afirmar com toda a certeza que a coroa portuguesa queria encontrar o Presto João das Índias. Em 1486, Dom João II enviou dois homens, Frei António de Lisboa e Pedro Montarroio em busca das terras do Presto João. Estes viajaram por terra, alcançaram Jerusalém, mas acabaram por desistir, pois perceberam que não podiam ir mais além sem falar árabe. No ano seguinte, o rei volta a insistir, envia outros dois agentes que ficaram muito mais famosos, Pedro da Covilhã e Afonso de Paiva, que partiram numa missão semelhante. Disfarçados de mercadores, acabam por atravessar o Mediterrâneo e depois de várias escalas, entre as quais a ilha de Rhodes, do qual também já aqui falámos, foram ter Alexandria e mais tarde ao Cairo, no Egito, a partir de onde derrumaram cada um a seu destino. Afonso de Paiva à Etiópia e Pedro da Covilhã, à Índia. O primeiro acabou por falecer e, por isso, acoube a Pedro da Covilhã, depois de concluída a sua viagem até a Índia, encontrar o reino do Presto João. E é em finais de 1493 que chega por fim à cidade de Ancober, na Etiópia, onde se encontrava a corte do imperador Eskander. Mas, mesmo assim, sabemos que não foi nessa altura que a notícia da descoberta, entre aspas, da Etiópia se espalhou pela Europa, pois não. Não, a notícia nem sequer chegou a Portugal porque Pedro da Covilhã foi impedido de sair do país. Tinha chegado à Etiópia num período de grandes convulsões internas e, no ano seguinte, em 1494, uma revolta local provocou a morte do imperador. O seu filho e sucessor faleceu pouco depois, pelo que o novo soberano, o imperador Nawod, acaba por proibir definitivamente o agente português de se ausentar, oferecendo-lhe em compensação uma posição de honra na sua corte e algumas terras como o senhorio, que, na verdade, acabava por ser uma recompensa generosa e que, provavelmente, mais do que teria recebido se tivesse conseguido regressar a Portugal. Apesar das dificuldades enfrentadas neste período, a Etiópia foi conseguindo manter a sua integridade territorial, embora já não tivesse o poder de outrora. Em 1508, faleceu o imperador Nawod e o governo passou então a ser exercido pela sua viúva, Helene, que agia enquanto regente do novo imperador, Dawit II. Nesse mesmo ano, chegaram à corte etíope novos emissários portugueses, desta feita oriundos do recém-criado Estado Português da Índia. Ao que parece, criam um apoio militar etíope contra o Sultanate Mamluco do Egito, que por esta altura era o maior rival de Portugal na região do Índico e que, inclusive, tinha derrotado uma armada portuguesa ao Arco de Saúl. A regente Helene comprometeu-se em auxiliar os portugueses, oferecendo mantimentos e prometendo enviar tropas para a entrada do Mar Vermelho, para o Estreito de Bab el-Mandeb, para atuar então em conjunção com uma frota que os portugueses deviam fornecer. A regente percebeu que os portugueses podiam ser aliados úteis no combate contra os Estados rivais, desde logo os mamelucos. Embora os embaixadores portugueses, à semelhança de perda covilhã, não tenham sido autorizados a partir, Helene decidiu enviar um embaixador próprio aos portugueses. A tarefa coube a Mateus, um homem de origem que parece a Arménia, que em 1519 partiu para a Índia disfarçado, mas por vicissitudes várias, incluindo disputas entre capitães portugueses, o embaixador foi maltratado e foi sendo atrasado pelo que só chega a Portugal em 1514. Ou seja, uma embaixada que demora seis anos, quando chega, está, claro, muito desatualizada no seu propósito. Sim, estava, mas ainda assim os embaixadores foram recebidos por Dom Manuel I, que aceitou de bom grado as suas ofertas, que incluiu uma relíquia, um suposto pedaço da Cruz de Cristo. E esta notícia da chegada dos embaixadores foi logo publicitada pela Europa Fora, porque era altamente prestigiente para Dom Manuel ser visto como o primeiro rei a ser capaz de se aliar ao mítico Preste João. E, de facto, Dom Manuel tinha todo o interesse em aceitar esta oferta de aliança e cooperação militar e acaba por enviar Mateus de volta ao Índio com presentes e uma nova comitiva em 1515. Mas a demora da nova embaixada foi tal que o pobre embaixador morreu pelo caminho e, por isso, em 1520, os embaixadores partiram da Índia e, por essa altura, já boa parte dos presentes enviados por Dom Manuel tinham desaparecido misteriosamente ou estavam simplesmente quebrados por mau uso ou mau acondicionamento nas naus. É, de resto, graças a esta embaixada de 1520 que temos boas informações sobre a Etiópia deste período, já que um dos seus membros, o padre Francisco Álvares, viria mais tarde a compor um relato de tudo o que viu naquele reino, relato esse que foi publicado em 1540 com o título de, e cito, verdadeira informação das terras do Preste João. E é também ao padre Francisco Álvares que devemos a informação que temos sobre Piero da Covilhã, que ainda era vivo nessa altura e que foi entrevistado por este clérigo curioso. E como é que foi, então, a recepção da embaixada portuguesa em 1520. Por essa altura, já o imperador Dawit II tinha alcançado a maioridade e começado a governar por si próprio. Não ficou muito impressionado com os presentes enviados por Dom Manuel, que, recordo, já tinham ou desaparecido ou estavam todos escavacados. Depois houve desentendimentos públicos entre alguns membros da comitiva portuguesa. O embaixador e o vice-embaixador parecem ter andado a desferir golpes em público, o que contribuiu para esta má imagem dos portugueses. Mas ainda assim, e ao contrário das embaixadas anteriores, estes puderam partir, regressar à Índia e foi a partir daí que informaram o Dom Manuel sobre a localização do Império da Etiópia. Em 1521, pouco antes da morte do próprio rei, foi disseminada pela Europa, então, um pequeno livro celebratório da chegada dos portugueses à Etiópia e que levava o reino português por ter sido o primeiro monarca cristão a conseguir chegar ao Presto João e a aliar-se a ele. E já agora, faça-se aqui um parênteses para dizer que essa publicação é a conhecida Carta das Novas, publicada no verão de 1521 e que permitia Dom Manuel fazer esta propaganda convencido que estava em prosseguir com o seu plano de reconquistar a Terra Santa nas mãos dos otomanos numa cruzada apoiada pelas forças portuguesas no Índico e, lá está, pelas do Presto João da Etiópia e até, eventualmente, por uma aliança estabelecida com o Shah Ismahil da Pérsia, que era também inimigo dos otomanos. E este é o chamado Ideal Imperial Manuelino, ainda muito debatido entre os historiadores sobre o seu alcance e o impacto na política deste reinado, mas o que é certo é que todas as cópias da Carta das Novas foram destruídas depois da morte do rei porque Dom João III era muito mais pragmático e pouco apologético destes planos de cruzada e, por isso, é que apenas sobra um exemplar desta publicação a nível mundial que está atualmente na British Library em Inglaterra. Mas, voltando aqui depois deste parênteses à Abissínia deste século XVI, Paulo. Bom, apesar desta propaganda da Carta das Novas, o Império da Etiópia nesta altura estava muito, muito longe do mítico Reino do Presto João. De facto, ao longo das décadas seguintes, a Etiópia quase foi aniquilada pelo Sultanate Adal, que contava com o importante apoio militar otomano. A situação nas décadas de 1530 e 1540 era tão grave que os soberanos etiúpos foram obrigados a refugiarem-se nas regiões mais montanhosas do país. Em 1535, o Imperador da Ui de Segundo enviou mensagens urgentes ao Papa e ao Rei de Portugal, Dom João III pedindo auxílio militar e o facto é que este apoio português vai acabar por se materializar uns anos depois, entre 1541 e 1543, quando Cristóvão da Gama, um dos filhos de Vasco da Gama, ao comando de 400 portugueses muito experientes na guerra, auxiliaria as tropas etiúpes a reverter o desastre e a conseguirem sobreviver ao avanço do Sultanate Adal. Mas a história desta campanha, muito interessante por si só, terá que ficar para o outro episódio. E ficará certamente para o outro episódio inteiro sobre esse assunto muito interessante, até porque lá está, a Etiópia manteve-se dentro da ideia do Império Português. Relembremos até que, por exemplo, o Fernão Mendes Pinto diz que passou pela corte da Rainha Etíope, como já falámos no nosso episódio 36, que dedicámos a esta figura tão carismática que é a Fernão Mendes Pinto. Mas, Paulo, se olharmos então para a Etiópia para lá desse século XVI, vemos que a dinastia reinante se manteve até ao século XX, como disseste, o que revela alguma estabilidade política e alguma resistência face aos vizinhos islamizados. Sim, a partir do século XVI, a Etiópia está efetivamente ligada à Europa e vai, de resto, ser um dos poucos reinos africanos a conseguir resistir ao colonialismo europeu até o século XX, à altura em que, como disse, é derrotada pela Itália fascista de Mussolini numa tentativa de recuperar o pequeno império colonial que tinha sido perdido anteriormente. Mas a Etiópia vai acabar por ser libertada com o auxílio militar britânico, vai reconquistar a sua independência e ser governada pela dinastia salemónica durante todo este tempo, com o último imperador, como disse, a ser Aila Salácia, que é afastado do poder em 1974, derrubado por um golpe de Estado no contexto da Guerra Fria, sendo que seria preciso esperar até 1991 para o país se converter então numa República Federal. E pronto, depois desta panorâmica muito vasta sobre o que foi este reino da Etiópia, sobretudo desde a Antiguidade até à Idade Média, até ao século XVI, até para chamar atenção para estes contextos diferentes, do qual muitas vezes estamos pouco a par dentro deste mês da consciência negra. Aproveitamos também para fazer episódios diferentes. Paulo, quais são as tuas sugestões de leitura para quem quiser saber mais sobre a Etiópia? Bom, a minha primeira sugestão é um livro de um autor brasileiro, Alberto Acosta e Silva, intitulado A Enchada e a Lança a Africanos dos Portugueses, um livro em dois volumes, publicado pela imprensa nacional Casa da Moeda em 2022, é uma reedição de uma obra mais antiga, mas ainda muito útil porque faz precisamente um balanço sobre todo o continente africano e neste caso interessa-nos sobretudo a Etiópia antes da chegada dos portugueses nos séculos XV e XVI. A minha segunda sugestão é uma obra também recente de Verena Krabs, Medieval Ethiopian Kingship, Craft and Applomacy with Latin Europe, publicado pela Palgrave Macmillan em 2021. É uma obra precisamente sobre a forma como este reino de Etiópia se foi relacionado com o mundo à sua volta, sobretudo com o mundo da Europa Ocidental, durante a Idade Média e que ajuda a desmistificar um pouco a ideia de que o reino de Etiópia estava sempre em apuros e estava sempre à procura de auxílio militar europeu, o que não é verdade para toda a cronologia, embora tenha acontecido em certas ocasiões, como referi. E hoje faço um bocadinho de batota para falar sobre uma terceira obra de Pedro Mota Curto, História dos Portugueses na Etiópia, 1490-1640, publicado pela Campos e Letras em 2008 e é um livro que, como o título indica, fala sobre a presença portuguesa nesta parte do mundo com um enfoque muito especial sobre a lenda do Preste João e como esta lenda acaba por motivar não só os europeus da época, mas sobretudo os portugueses nesta procura do paraíso na terra que afinal era o reino da Etiópia. E pronto, é tudo neste nosso episódio 54 do podcast Falando História. Agradecemos como sempre aos nossos patronos que apoiam este nosso projeto e para quem quiser também se tornar um patrono, já sabem, é só seguir a direção de patreon.com barra falandohistória e o nosso e-mail continua sempre aberto falandohistória podcast arroba gmail.com Encontramos-nos para a semana para uma miscelanha histórica e é tudo. Até à próxima. Até à próxima. Falando de História E aí E aí E aí E aí